Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu resolvi trazer uma aula que vocês pediram há algum tempo e eu ainda não tinha conseguido trazer para o canal. Vou fazer a touquinha e o cachecol de corujinha. Eu vou utilizar aqui a lã Molê na cor 6399 e esse rosinha mais claro também, embalagem nova da Molê, que é na cor 0769. Daí eu vou fazer ela de olhinho aberto. Então eu vou utilizar aqui a cor verde, sobras de lã na cor preta e também sobrinhas de lã na cor branca. A gente vai utilizar nessas três cores bem pouco mesmo. Então, se você tiver algumas sobras por aí, vai catando elas e deixando elas aí disponível para nós. Você pode substituir a cor verde pela azul também ou por outra cor, assim, que você ache legal para pôr no olho da nossa coruja. Eu vou utilizar tesoura e agulha 4mm. É linha e agulha de costura para costurar os olhos. Daí a gente vê depois certinho qual que vai ser a cor do fio, né? Vai depender aí da cor do olho de vocês. Quer dizer, o olho da coruja de vocês. Então, vamos para o nosso passo a passo. Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo a laçada inicial. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Eu venho na primeira corrente, insiro a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho nessa argolinha que eu formei. Argolinha. E faço aqui dentro doze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, onze, e doze. A câmera, ela altera um pouco a cor. Essa daqui é um lilázinho bem clarinho. Então, fizemos os doze pontos altos. Fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, eu conto uma, duas, três. Insiro a agulha, laço e trago a linha, passo por dentro dos dois. Agora, subo novamente três correntes. Nesse mesmo lugar em que eu fiz as correntes, eu venho e faço um ponto alto. No próximo ponto, faço outro ponto alto. E mais um. Então, pra cada ponto de base dessa carreira, a gente vai fazer dois pontos altos. Até o final da carreira. Quando chegar no final, eu volto pra gente dar continuidade. Finalizada a carreira, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E subo três correntinhas novamente. Venho no próximo ponto de base e faço dois pontos altos dentro dele. Também chamamos de aumento. Venho no próximo e faço um ponto alto. E no próximo, um aumento. Vamos trabalhar desta forma também por toda essa carreira. A cada um ponto alto sozinho, dois juntos. Chegando aqui, fechamos na terceira corrente com ponto baixíssimo. Ok? Cheguei aqui no final, fechei com ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas. Laço a linha na agulha. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, eu faço um aumento. Vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Nesse terceiro ponto, eu faço um aumento. Então, nós vamos trabalhar desta forma por toda a carreira. A cada dois pontos altos sozinhos, no terceiro, faremos um aumento. Eu vou fazer a minha carreira e volto pra gente continuar. Vejam aqui, um sozinho, outro sozinho. Dois juntos. Um sozinho, outro sozinho. Dois juntos. E assim, vamos fazer até chegar aqui. Chegando aqui, fechamos com ponto baixíssimo. E eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Finalizei a quarta carreira. Vou subir três correntes. E vou fazer mais uma carreirinha de aumentos. Pra quem tá fazendo pro tamanho recém-nascido, essa abertura aqui já é o suficiente. Então, você só faz mais duas carreirinhas aqui com essa cor. E depois, troca o fio sem fazer aumentos, sem fazer mais nada. Só troca a cor e continua trabalhando igual. Até dar a altura ali da orelhinha. Quando der a altura da orelhinha, você para. E depois, adianta o vídeo pra fazer o tapa-orelha. Tá bom? Eu vou fazer aqui pra uma criança de quatro a seis meses. Dependendo da criança, serve até um ano, né? E daí... Mas você pode fazer pra outros tamanhos também. Pra outras crianças maiores... É só você fazer mais carreirinhas de aumentos. Então, aqui, ó. Em cada ponto de base, eu fiz um ponto alto. No total, eu fiz quatro. Agora, aqui no quinto, eu vou fazer um aumento. Vou fazer mais quatro pontos altos. Um pra cada ponto de base. E no quinto, farei um aumento. Desta forma. Novamente. Um. Dois. Três. Quatro. E no quinto, um aumento. Um. Dois. Pro mesmo ponto de base. Vamos trabalhar desta forma por toda a carreira. E volto pra gente dar continuidade. Finalizei. Mais essa carreira. Agora, gente, não... Agora, a gente não... Agora, eu não vou mais trabalhar com aumentos. As carreiras serão... Iniciadas com três correntes. E vou continuar trabalhando um ponto alto pra cada ponto de base... Até o final da carreira. Sem fazer aumentos... E sem fazer diminuições também. Então, é apenas um ponto alto pra cada ponto de base. Finalizada, então, a sexta carreira. Fechamos com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Subimos três correntes. E vamos fazer outra carreira igual a anterior. Fazendo apenas um ponto alto pra cada ponto de base. E na próxima carreira, a gente volta pra trocar a cor da lã. Vamos fazendo, então... Um ponto alto pra cada ponto de base até o final da carreira. Finalizei aqui a sétima carreira. Agora, eu vou arrematar aqui a minha lã. Vou pegar a outra cor. Vou fazer uma laçada inicial. Feita a laçada inicial, eu vou fechar aqui como se eu fosse... Fechar aqui na terceira correntinha. Mas eu já vou passar por dentro da laçada aqui também, ó. Passo dentro da laçada e trago a laçada rosa, já. Pra passar aqui, pra fechar... Junto com o roxo. Agora, eu já subo três correntes. E já continuo trabalhando. E nas pontinhas aqui, ó. A gente dá um nozinho. Vou dar mais um, pra fixar bem. Agora, eu escondo... Essas lãs aqui, já com as próximas carreiras, olha. Faço uma laçada e continuo trabalhando em ponto alto. Conduzindo a nossa lã. Desta forma, vou fazer mais cinco carreiras na cor rosa. E volto pra gente dar continuidade. Lembrando... Que é apenas um ponto alto pra cada ponto de base. Sem aumentos. Ok? Então, eu já volto pra gente continuar. Então, eu fiz aqui as minhas cinco carreiras. Agora, eu vou finalizar aqui, ó. Na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Se você quiser fazer mais comprida, é só você continuar fazendo mais uma ou duas carreiras aqui em pontos altos. Igual a carreira anterior. Tá? Então, eu vou arrematar aqui meu fio. Vejam que eu fechei com ponto baixíssimo. Ó, e fiz uma corrente. Aí, eu puxo. Prendeu aqui. Então, eu vou arrumar minha touca, porque eu quero que toda essa lateral aqui das mendas, elas fiquem lá pra trás. Então, eu arrumo aqui, ó. De modo que fique. E essa aqui é a parte da frente. Agora, eu vou contar. Vejam que ela tá assim. Então, eu vou contar a partir daqui, do primeiro ponto. Um, dois, três, quatro. Aqui, eu vou começar a fazer o meu tapo-orelha. Só pra mostrar aqui pra vocês como que a gente... Como que fica o tapo-orelha. Tá? Eu já fiz deste lado. Então, deste lado aqui, eu comecei daqui, ó. Fiz duas correntinhas e trabalhei quatorze pontos altos, contando com as duas correntinhas que eu iniciei. Deste outro lado, é que eu vou ensinar pra vocês como fazer, porque começa diferente. Daqui, eu começo correntinhas daqui pra lá. Deste outro lado, não. Eu marco aqui, ó. Quatro pontos e deixo quatro pontos sem fazer. Aqui, eu já começo. Conto de lá. Um, dois, três, quatro. E começo a fazer no quarto. Certo? Duas correntinhas. Um, dois, até o décimo quarto. Aqui, o décimo quarto já contando com as duas correntinhas. E daqui, não. Então, o que que eu vou fazer? Conto aqui. Um, dois, três, quatro. Daí, ó, viro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, eu vou começar a trabalhar daqui pra lá. Olha só. Laçada inicial, passo aqui por dentro do meu ponto. Duas correntes. Fiz as duas correntes. Agora, eu vou trabalhar mais treze pontos altos. Porque temos que ficar com quatorze no total. Então, já temos três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze pontos. Então, eu vou contar de novo. Três, seis, nove, doze, treze, quatorze. Agora, eu subo duas correntes. Viro o meu trabalho. Veja que eu vou virar pro lado de dentro, ó. Meu trabalho tá aqui. Eu tava trabalhando aqui. Então, eu pego aqui, ó. Certo? Venho no próximo ponto, ó. Fez duas correntinhas nesse ponto. Nesse aqui que eu vou trabalhar. Faço ponto alto. Eu não vou considerar duas correntinhas mais a partir da segunda carreira como ponto alto. Duas correntinhas servirá para a diminuição deste lado. Que é sempre o lado que eu começo a subir a próxima carreira. Então, chegando lá no final, faltando dois pontos altos pra finalizar, eu vou fazer uma diminuição também. Olha aqui. Duas correntes, um e dois pontos altos. Corrente, eu não considero como ponto alto. Então, falei pra vocês, faltando dois pontos altos. São esses dois. Laço a linha na agulha, venho no primeiro ponto, ó. Laço e tiro as duas primeiras laçadas. Laço novamente e venho no próximo ponto. Ó. Tiro as duas primeiras laçadas. E tiro as três laçadas de uma vez. Faço uma, duas correntes. E viro o meu trabalho. Vejam que eu sempre viro para o lado esquerdo. Ó, do direito para o esquerdo. Venho no próximo ponto e trabalho ponto alto. Um ponto alto pra cada ponto de base. Até faltarem dois pontos pra gente finalizar a carreira. E daí, a gente faz uma diminuição. Aqui, novamente, duas correntes e dois pontos. Laço. Tiro duas laçadas. Laço. Tiro as duas laçadas. E tiro as três de uma vez. Faço duas correntes. Viro. Novamente, meu trabalho. E vou trabalhar mais uma vez. Igual a carreira anterior. Faço aqui uma diminuição nos dois últimos pontos. Duas correntes. Viro. E aqui, eu já vou finalizar. Faço aqui um ponto. Uma, duas, três correntes. Porque nós vamos pular um, dois, três pontos. E já vamos pular direto pra diminuição. Faremos a diminuição nos dois últimos pontos. Fazemos uma corrente. E arrematamos a nossa lã. Você vai fazer isso lá do outro lado. Deste lado aqui também. A diferença é que você não vai começar daqui de trás pra frente. Você vai começar daqui da frente pra trás. Ok? Então, temos aqui toda a base da nossa touca. Agora, a gente vai fazer uma carreira em pontos baixos pra contornar toda aqui essa parte de baixo da peça. Você pode optar em trabalhar na cor rosa. Ou você pode fazer na cor lilás. Tá bom? Então, fica a seu critério. Eu vou escolher aqui essa cor que a gente já tá trabalhando. E daí, ó, eu pego aqui ela. Pegamos um dos lados aqui do tapo orelha. Fazemos a laçada inicial na lã. Uma, duas correntes. E aqui dentro nós vamos colocar quatro pontos baixos. Contando com as duas correntes. Então, fiz quatro. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. No início de cada ponto, eu faço um ponto baixo. Na lateral, pegando duas alcinhas, ó. Vou fazer outro ponto baixo já escondendo essas pontas de lã. No início aqui, ó. Outro ponto baixo. Na correntinha, eu faço um ponto baixo. No início do ponto, faço um ponto baixo. Na lateral do ponto alto, também. Vai ficando desta forma. Agora, ó, sempre aqui, ó. No início do ponto. Na corrente. No início do ponto. Na lateral do ponto alto, pegando duas alcinhas. Ó, no início aqui do ponto. E aqui, um ponto baixo pra cada ponto de base. E do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Então, vamos lá. E aqui, ó. No início deste ponto. Na segunda correntinha. No início do ponto, na lateral do ponto alto, no início do ponto, na corrente, no início do ponto, na lateral do ponto alto, no início do ponto, corrente, no início do ponto. Quatro pontos baixos aqui dentro. Vamos trabalhar desta forma do outro lado inteiro. Quando chegar aqui, a gente fecha na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Finalizei e fechei com um ponto baixíssimo e escondi aqui o fiozinho, tá bom? Agora, a gente vai fazer a segunda parte da nossa toca, que é o olho. Olha só como que ficou legal. Se você tiver os pontos muito apertados, você pode estar fazendo, iniciando aqui, em vez de 12, iniciar com 14, ou até mesmo com 17. Se for muito, apertar o teu ponto, tá bom? Pra ela ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Porque se for muito apertadinho, a minha ficou desse, a tua vai ficar mais ou menos aqui. Entendeu? Se for muito folgado, com 12 fica no tamanho bom também, pra quem tem o pontinho mais folgadinho. Então, pra gente iniciar o nosso olho da coruja, vamos pegar a lã preta, eu vou reservar essa parte. Vamos fazer laçada inicial e quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Feito as quatro, a gente fecha na primeira com ponto baixíssimo. Sobe uma, duas correntes. Dentro da argolinha que a gente fez, faremos oito pontos altos contando com as correntinhas. Então, temos dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Agora, a gente vem na segunda corrente, fecha com ponto baixíssimo. Faz uma corrente e finaliza. Nesse mesmo lugar que a gente fez o ponto baixíssimo, a gente agora vem com a lã na cor verde. Vamos trabalhar aqui. No mesmo lugar. Faço também laçada inicial. Faço duas correntes e no mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto... Eu faço apenas um ponto baixo. E no próximo, eu faço dois. Já escondendo essas pontinhas de fio que ficaram. No próximo, eu faço um. No próximo, dois. Pontos baixos, né? Sempre trabalhando em ponto baixo. Um. Dois. E um. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos de base. E fizemos dois, um, dois, um. Dois, um, dois, um. Até o final. Chegando aqui na segunda correntinha, a gente fecha com ponto baixíssimo. Arrematamos. Fazemos uma corrente, né? E arrematamos o nosso fio verde. Puxamos, ó. Certo? Agora, a gente trabalha com a lã branca. Eu venho no mesmo lugar. Faço também laçada inicial. Puxo lá pra dentro. E já continuo escondendo os fios. Faço uma, duas, três correntes. No mesmo ponto, eu faço um ponto alto. Nesse próximo ponto, eu faço dois pontos altos. Vou fazer dois pontos altos dentro de cada um dos pontos de base até o final. Certo? Certo? Então, vou fazendo o meu. Ó. Dois pontos altos pra cada ponto de base. Eu volto pra gente continuar. Então, fiz dois pontos altos pra cada ponto de base. Agora, eu fecho aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e arremato aqui a minha lã. Eu levo essa pontinha de fio branca e escondo ela aqui, ó. Junto com essa outra pontinha. Que ficou. Vou dar um nozinho, bem discreto. E vou arrematar esse fio. Ficando desta forma. Agora, você pega a tua toquinha. E põe aqui, ó. Inclusive, você pode dar um brilho aqui pro olho, como eu vou fazer. Eu peguei um pedacinho de lã branca. Só pra mostrar pra vocês. E você vai por aqui, ó. Ou você pode pôr a emenda pro meio. E daí, você vai ter que mudar esse aqui de lugar. Então, agora, a gente vai fazer o outro olho. Igualzinho a esse. E depois, a gente vai costurar. E voltamos apenas pra fazer o bico. Eu já volto, então, pra gente continuar. Finalizado, então, os olhos da corujinha. Agora, vamos fazer o bico. Vamos fazer a laçada inicial. Seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. A gente vem na segunda corrente e faz um ponto baixo. No próximo, a gente laça a linha na agulha e faz um meio ponto alto. Tira todas as laçadas de uma vez. No próximo, a gente laça e faz um ponto alto. Vamos fazer ponto alto três vezes. Um pra cada ponto. Nosso bico fica assim, ó. Daí, a partir daqui, ó. Eu subo uma corrente aqui no início. Eu venho aqui no meio deste ponto alto e faço um ponto baixo. Venho aqui, ó. No finalzinho do ponto, bem onde a gente iniciou aqui as correntes, na primeira corrente. Faço um ponto baixo. Eu venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Vou circular toda a minha... Meu bico aqui, ó. Em ponto baixo. Um pra cada ponto de base. Eu já passo aqui direto pra esse outro ponto de base, ó. Aqui dentro dele eu faço mais um. Daí, eu trabalho um ponto baixo pra cada ponto de base. Até chegar lá naquela primeira correntinha que a gente subiu. A correntinha tá aqui, eu fecho nela com um ponto baixíssimo. E faço uma corrente. O nosso bico vai ficar assim. Então, é só a gente colocar, ó. Na posição aqui. E depois costurarmos. Eu vou arrematar aqui o meu fio. Ficou uma pontinha, eu puxo. Levo essa pontinha aqui pra trás. Eu passo aqui, ó, dentro de um ponto e puxo ela. Daí, eu junto essas duas pontas e dou um nozinho aqui atrás do meu trabalho. E arremato essas pontinhas que ficaram. Nosso bico ficou desta forma. Agora, nós vamos fazer aquelas orelhinhas da coruja. E daí, a gente vai amarrar as pontinhas de fios na ponta dela. Vamos iniciar pela laçada inicial. E fazer uma, duas, três, quatro correntes. Insere a agulha na primeira e fecha com ponto baixíssimo. Então, sobe uma, duas, duas correntes. Vem aqui dentro desse círculo e trabalha mais cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Feito isso, a gente fecha na segunda correntinha que nós fizemos no início com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas correntes. Venho no próximo ponto e faço um, dois pontos baixos dentro dele. Venho no próximo e faço um ponto baixo. Eu vou no próximo e faço dois pontos baixos dentro dele. No próximo, apenas um. E no próximo, eu faço dois. E no próximo, um. Agora, eu fecho com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Eu viro aqui, ó. E subo uma, duas correntes. Venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Venho no próximo e faço dois. Faço um nesse próximo e faço outro. E no próximo, eu faço um aumento. São dois pontos pro mesmo ponto de base. Então, a cada dois pontos baixos sozinhos, fazemos um aumento no próximo. Agora, a gente fecha com ponto baixíssimo na segunda corrente. Ficando desta forma. Agora, a gente vai descer fazendo somente um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, eu subi duas correntinhas, venho no próximo ponto, apenas um, ó. Um pra cada ponto de base até o final. Chega aí aqui no final, fecha com ponto baixíssimo na segunda corrente. Subo duas correntinhas e faço mais uma carreira em ponto baixo. Um ponto baixo pra cada ponto de base. Igual a carreira anterior. Chegando no final, eu volto pra gente dar continuidade. Cheguei aqui no final, fechei com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Vou subir duas correntes e vou continuar trabalhando um ponto baixo pra cada ponto de base por mais duas carreiras. Então, vamos trabalhar assim da mesma forma da carreira anterior. Eu vou fazer aqui esta carreira e a próxima e volto pra gente finalizar. Daí, não vai mais precisar fazer carreiras. É só arrematar mesmo a nossa lã e fazer o outro, do outro lado. Então, eu volto já com esse e o outro pronto. Finalizando aqui a segunda orelhinha. Fechando aqui na segunda corrente com ponto baixíssimo. Faço duas correntes e arremato. Não precisa deixar pedaço grande pra costurar, porque eu acho melhor costurar com o fio de costura mesmo. Que não fica alto a costura. Fica bem bom. Então, só pra recapitular. Você faz quatro correntes, fecha com ponto baixíssimo. Põe dentro seis pontos baixos, contando com as correntinhas. Próxima carreira, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento até o final. Próxima carreira, dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento até o final. E depois, quatro carreiras apenas em ponto baixo. Tá bom? Então, fiz aqui os dois. Eu vou moldar com que essa parte da costura fique pra trás. Na hora que a gente pôr aqui na nossa toca. Vou costurar aqui, então, depois da quarta carreira. Olha só. Então, é só contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Costura aqui na lateral. Vejam que ela pega certinho duas carreirinhas. Certo? Só que antes, a gente vai pegar o fio rosa. E o roxo. Se você quiser fazer só de uma cor, pode também. Olha só. Eu vou pegar aqui, ó. Duas vezes esse tamanho. Que é menos de um pau. Pegar três vezes. Pra cada lado. Então, eu pego aqui, ó. Essa aqui vai ser a parte de trás. E essa daqui é da frente. Então, eu pego e insiro a agulha aqui na parte de trás, ó. Na primeira carreira. Pego o meu fio. Deixo ele com as pontinhas iguais. Laço todas essas fios e trago aqui pra trás. Ó. Eu puxo bem. E daí, eu tiro a agulha e insiro o meu dedo, ó. De dois dedos. E puxo essas pontinhas pra lá. De uma vez. Ficou desta forma. Agora, a gente só corta aqui as pontinhas. Se você quiser maior, é só você tirar um pouquinho maior aqui o fio na hora de fazer. Então, eu vou cortar aqui todos do mesmo tamanho. Ficou assim. Você pode fazer com todas as cores da peça ou só com essas duas. Tá bom? Então, agora, vou fazer aqui do outro lado. E volto só pra gente fazer aqui as nossas tranças. Pra fazer a trança, eu pego aqui a cor mais clarinha, que é a rosa. E vou fazer seis vezes um metro. Então, eu fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu faço três vezes um metro do roxo. Então, eu pego essa mesma medida. Faço apenas três vezes. Agora, eu vou unir aqui os dois, né? Ponta com ponta. Vejam só. E vou pegar bem no meio dele. Desta forma. Peguei aqui no meio. Agora, eu venho aqui pela parte de dentro. Desse buraquinho aqui de cada lado. Então, eu venho na parte de dentro, insiro a agulha. E trago todos esses fios pra cá. Agora, eu insiro meu dedo aqui, ó. E passo todos aqueles fios pra este lado também. Como se fosse uma corrente. Ficou desta forma. Agora, eu corto aqui a pontinha, ó. Onde tem... Cortei. Agora, eu vou dividir. Na quantidade exata aqui. Os rosas. Então, três, seis. Seis pra um lado e seis pro outro. E mais aqui, seis roxos. Então, eu começo a fazer a trança a partir daqui. Um, dois, três poind pequeño. Um, dois, três... Trigger Um. Trigger Um. Trigger Um. Então, eu começo a��. Tchau. Tchau. Faltando aqui 12 cm pro fim, eu pego aqui uma dessas pontas, ó, eu enrolo. Daí, fica assim aqui, ó. Levo ela lá pra cima, pego a agulha, passo por baixo dessa enrolada aqui que eu dei e trago ela. Então, assim, eu finalizo com a própria lã. Daí, eu corto aqui a pontinha bem certinho de todos eles, na mesma direção. Agora, é só fazer do outro lado. Olha só que legal que fica. Fica um tamanho bem bom, essa trancinha. Deixa eu medir aqui pra vocês no total. 32 cm, tá? Então, vou fazer aqui do outro lado e volto pra gente continuar. Finalizei, então, aqui as duas trancinhas. Agora, a gente vai costurar. Eu vou costurar aqui, ó, a minha orelhinha. Então, eu contei uma, duas, três, quatro. A partir aqui da quinta, ó, eu vou trabalhar com a linha rosa pra mostrar pra vocês porque eu tô sem a roxa. Mas daí, você faça com a roxinha, se você tiver. Eu vou inserir primeiro aqui dentro, ó. Eu já pego aqui somente no ponto de base. Então, eu vou inserir... Fazer uma costura que não apareça. 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 Vamos lá. Olha só como que vai ficando. Vamos lá. Eu vou esconder essa pontinha lá pra dentro. Se você quiser preencher essa parte aqui também com fibra de silicone, é só preencher, tá? Pra ela ficar sempre gordinha. Ou se quiser, ó, aqueles restinhos que sobram também, dá pra pôr ali, pra ela ficar mais cheinha. Caso você desiste, né? Vamos lá. 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 Então, eu fiz aqui desse lado pra mostrar pra vocês. Mais ou menos, como que vocês podem fazer, né? Agora, eu vou fazer do outro lado e já vou voltar aqui com o olho costurado, você põe na posição certinho. Eu costumo colocar os olhos sempre a emenda pra esse lado, assim, ó. Então, eu conto uma, duas carreiras de pontos altos, ó. Então, aqui eu vou fixar meu olho, os dois. Então, sempre onde tem a emenda, aqui, assim, se encontrando. Você põe bem certinho aqui, conta os pontinhos daqui, os pontinhos daqui. E daí, da mesma forma, costura aqui o bico. Tá ok? Então, eu volto já com tudo costurado pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui a minha toquinha. Olha só que gracinha, bem bonitinha mesmo. Os olhos. Inclusive, se você quiser, dá pra substituir essa cor pelo roxo também. Eu falei que dava pra substituir pelo azul. Fica bem legal também. Pra quem já acompanha meu canal, sabe que a dica que eu dou pra colocar os olhos, né? E outros detalhes assim, eu colo com cola quente o meio, aqui, ó. E depois, eu venho costurando as bordinhas. Eu fixo ele e depois só costuro. Que daí, ele não sai do lugar, não corre o risco de ficar torto, né? Então, a nossa toquinha tá pronta. Agora, a gente vai fazer o cachecol. Vamos reservar, então. Eu vou começar com a lã rosa. Se for pra uma criança aí de até um ano, vamos fazer aqui, ó, 18 correntes, tá? Então, eu fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Se for pra uma criança maior, e você queira fazer mais largo, daí você faz vinte, vinte e duas, vinte e quatro, daí vai ficar aqui, ó. O tanto de correntinhas que você fizer aqui vai ser a largura, tá bom? Então, aqui, ó, fiz dezoito, eu vou começar a trabalhar ponto alto a partir da quarta. Então, eu pulo um, dois, três, na quarta eu faço ponto alto. Vou trabalhar ponto alto até o final da carreira. Um ponto alto pra cada corrente de base. Eu pego aqui, ó, somente essa alcinha aqui de cima. Então, eu fiquei aqui com três, seis, nove, doze, quinze, dezesseis pontos altos, contando com as correntinhas. Deu uma largura... De mais ou menos dez centímetros. Tá? Então, agora, eu vou trabalhar desta forma. Eu vou subir sempre três correntinhas, vou virar o meu trabalho. E vou continuar trabalhando um ponto alto pra cada ponto de base por mais cinco carreiras desta cor. Tá? Então, um ponto alto pra cada ponto de base. Ou seja, teremos, nas próximas carreiras, a mesma quantidade de ponto. A quantidade de ponto não vai mudar, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas cinco carreiras e volto pra gente trocar a cor da lã. Beleza? Bom, eu finalizei aqui as seis carreiras de pontos altos. Já até arrematei aqui a minha lã na cor rosa. Agora, eu vou trocar aqui a minha lã. Então, eu vou desmanchar essa parte aqui, ó. E daí, eu já vou puxar... Finalizar esse ponto alto com a lã roxa. Olha só, eu só levo aqui pra dentro, a laçadinha. Pronto. Agora, eu subo uma, duas, três correntes. Daí, eu pego essas duas pontinhas aqui, ó. Tanto do roxo quanto do rosa. E dou um nozinho. Ficou desta forma. Agora, eu vou continuar trabalhando aqui na cor roxa, fazendo a mesma coisa que a gente vinha fazendo anteriormente. Um ponto alto pra cada ponto de base. Isso aqui não se altera, porque a largura já foi definida no início. E a quantidade de pontos também. Então, é só subir carreira por carreira. Até dar a quantidade desejada. Então, eu fiz 45 carreiras na cor lilás. Agora, eu vou substituir a minha lã aqui pela lã rosa novamente pra fazer as seis carreiras deste lado também. Então, ó, eu vou tirar aquele ponto final. Daí, eu finalizo aqui com rosa. E faço três correntes. Certo? Agora, eu amarro as duas pontinhas aqui atrás. Igual a gente fez lá no outro lado. Desta forma. E daí, eu continuo trabalhando em ponto alto. Eu vou fazer seis carreiras pra ficar igual ao outro lado. E daí, eu volto pra gente fazer as franjas aqui pro nosso cachecol. Se você quiser fazer mais carreiras aqui na cor lilás, fica a seu critério. Daí, tá? Se quiser fazer mais comprido, se quiser fazer mais cores na cor rosa também, lá no início e aqui no final. Também, você pode. Não tem problema nenhum. Tá? Vai ficar um pouquinho maior. Fica a seu gosto. Pra gente fazer a franja aqui, ó, do nosso cachecol. Nós vamos pegar um pedaço de lã como medida. Medindo 67 centímetros. Daí, você vai pegar sete vezes 67 centímetros no roxo e sete vezes no rosa. Pra cada lado aqui do nosso cachecol, tá? Fiz a franjinha aqui deste lado. Agora, eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer do outro lado. Vejam que deste lado aqui, o ponto, ele tá do lado direito. E do outro, aqui, ó, ele vai ficar do lado avesso. Porque eu não me atentei na hora de fazer as carreiras aqui, tá? Mas, não tem problema. Não vai interferir em nada. Então, como esse detalhe aqui, ó, vai ter que ficar pro lado direito. No caso, a gente vai considerar este lado aqui como o direito. Então, você pega lá o teu fio que eu pedi pra você cortar, pega ponta com ponta, ó, dobra ele aqui no meio. E faz, novamente, uma dobrada no meio. Daí, você vai ficar aqui, ó. Vejam só. Agora, a gente vai iniciar a colocar aqui a colocação das franjas. Você vem aqui pro lado aqui que vai ficar pro avesso. E esse aqui vai ficar pro direito, como eu já expliquei. Então, eu pego pelo lado avesso, insiro a minha agulha, ó, vou inserir aqui no segundo ponto. No segundo ponto. Ó, puxo de lá pra cá o fio e faço como se fosse uma correntinha. E puxo. Ficou assim. Certo? Agora, você pega um fio roxo. No caso, eu vou desfazer aqui, ó. Eu vou iniciar primeiro com o roxo. Você pega o teu fio, dobra no meio. Daí, você dobra ele no meio mais uma vez. Ficando assim. Você vem pro lado avesso. No segundo ponto, sempre no segundo ponto pra iniciar. Ó, pega o teu fio e traz. Faz uma corrente. Normalmente, aí, puxa. Vai ficar desta forma. Daí, você pega um outro fio rosa e faz a mesma coisa, só que no próximo ponto. Aí, você faz novamente com o roxo. E depois com o rosa. A gente vai colocando os pontos ponto a ponto. Sempre no próximo ponto, a gente põe a outra cor. Vamos fazer isso até o final. E daí, que no último ponto, não vai... A gente não vai colocar. Nem no primeiro e nem no último. Tá ok? Então, vou finalizar o meu e volto pra gente dar continuidade. Esse lado aqui é o que vai ficar pra fora do nosso trabalho. Olha só. Olha como que fica o lado de fora. Tá? E o lado de dentro fica tipo... Esse detalhezinho aqui. Ou você pode fazer do outro jeito também. Tá? Então, eu volto pra gente continuar. Bom, pessoal. Fiz toda a colocação... Aqui da franja. E fiz os cortes aqui naqueles que... Tavam unidos, né? Você pode depois, ó... Aparar aqui as pontinhas e deixar retinho. Tá? Agora, eu vou ensinar vocês a confeccionar um olhinho menor... Pra gente colocar aqui também. Nessa parte. Aquele que eu ensinei pra toca, ele é um pouquinho grande pra colocar aqui. Então, vamos lá. Laçada inicial e faço três correntes. Fecho na primeira com ponto baixíssimo. Subo uma, duas correntes. E aqui dentro, eu vou colocar... Um... Dois... Três pontos baixos. Contando com as duas correntinhas, nós temos quatro. Então, eu venho aqui na segunda corrente. E fecho com ponto baixíssimo. Faço uma corrente e arremato. Eu venho com o fio verde nesse mesmo lugar que eu arrematei. Faço uma laçada inicial. Ó. E insiro aqui. No mesmo lugar que eu arrematei. Como tá preto, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui do jeito que eu tô inserindo. Mas, segue a mesma lógica do olho que eu expliquei. Então, eu fiz duas correntes. Dentro desse mesmo lugar, eu faço mais uma. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos baixos também. E no próximo, eu vou fazer dois também. E no próximo, eu faço dois também. Eu fecho aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Faço uma corrente e arremato o meu fio. Agora, eu venho com a lã branca. Faço a laçada inicial também. Venho no mesmo lugar aqui que eu finalizei. Ó, puxo essa laçada e faço uma, duas correntes. E vou fazendo um ponto alto dentro de cada ponto de base, ó. Fiz um aqui, junto com a correntinha. No próximo, eu faço um aumento. No próximo, também. Vou trabalhar dois pontos altos dentro de cada ponto de base por toda a carreira. Assim, a gente finaliza o nosso olho. E faz o outro também igual a este. Mostrar aqui pra vocês que ele fica menor que o outro. E vai encaixar perfeitamente ali o nosso cachecol. Então, é só fazer dois pontos altos dentro de cada pontinho de base. Fiz dois pontos pra cada ponto de base. Vejam que aqui, onde a gente fechou a carreira, também vai ficar um espaço. Então, você trabalha dois pontos dentro dele. Porque se você não trabalhar, vai ficar uma abertura ali. Não vai ficar legal o nosso trabalho. Então, você trabalha dois pontos dentro dele. Aí sim, você fecha com ponto baixíssimo na terceira corrente. Faz uma correntinha e arremata o fio. Vou arrematar essas pontinhas aqui de trás, ó. Arrematei todas aquelas pontinhas. Vejam que ficou bem menor aqui o olho pra gente colocar aqui no cachecol, ó. Desta forma. Agora, eu vou fazer também um outro bico com vocês, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó. Com a laçada inicial. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntes. Venho na segunda corrente e faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha. Venho no próximo, faço meio ponto alto. Laço a linha. Venho no próximo ponto. E faço um ponto alto. Subo uma, duas correntes. Eu venho aqui na lateral do meu ponto alto e trabalho um ponto baixo. Venho aqui na primeira correntinha, no início do ponto alto e faço um ponto baixo. Vou fazer mais um aqui, no mesmo lugar. E trabalho um ponto baixo pra cada ponto de base. Aqui no finalzinho, vejam que tem um ponto aqui, eu vou trabalhar dois pontos baixos dentro dele. E eu continuo trabalhando um ponto baixo pra cada ponto de base, até chegar aqui na correntinha. Eu faço, no mesmo lugar dela, um ponto baixo a mais e fecho na correntinha com ponto baixíssimo. E faço uma corrente e arremato o meu fio. Então, nós temos aqui também um bico menor. Se você quiser, você pode estar utilizando aquele mesmo bico que eu ensinei pra toquinha. Tá? Então, só esconder as pontinhas aqui pra trás. Tá? Ficou desta forma. Agora, é só confeccionar o outro olho e fazer a colocação aqui. Tá ok? Então, eu volto com o meu costuradinho, do jeito que a gente costurou no pouquinho. Então, pessoal, vejam aqui, coloquei os olhinhos da coruja, o bico, tá tudo ok. Então, nossas pecinhas estão prontas, finalizadas. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, que vocês tenham conseguido confeccionar junto comigo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!